Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros. Este é o debate anual do Estado da Nação. O Governo vem ao Parlamento não para discutir o Estado da Nação, mas para fazer a sua prova de vida. O Governo acaba de fazer a sua prova de vida e o resultado está à vista. O Governo morreu, o Governo acabou. Este é o resultado do debate do Estado da Nação. Eu registro que o Sr. Primeiro-Ministro chega aqui ao debate do Estado da Nação, acompanhado pelos seus 12 ministros sobreviventes. Mas registro que, como se o debate do Estado da Nação fosse uma representação teatral, o Sr. mexeu nas bailarinas, mexeu nos atores, mexeu nos cantores, os da esquerda passaram para a direita, os da direita passaram para a esquerda. Deixe-me dizer, são todos de direita, mas percebe-se o que eu quero dizer, para criar a ilusão que este já é outro Governo. Mas Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro pode procurar criar todas as ilusões, mas sabe o que é que se vê hoje aqui nesta bancada? São os ministros que já cá não estão, Miguel Relvas e Vítor Gaspar. Esses é aqueles que se vêem melhor. O Sr. Primeiro-Ministro sabe bem que nos últimos 10 dias o Governo sofreu 3 golpes mortais, 3 golpes fatais. E não vale a pena insinuar que foi apenas a demissão do Ministro Paulo Portas, que agora está aí ao seu lado direito, que criou a crise e o imbróglio político em Portugal. Tudo isso começou com o primeiro desses golpes, a demissão de Vítor Gaspar. Vítor Gaspar, quando se demitiu, reconheceu o fracasso da política de austeridade, da política de um memorando, reconheceu mais a falta de credibilidade e de confiança. O segundo golpe fatal, o segundo golpe mortal, foi dado pela demissão do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, da altura, o Dr. Paulo Portas. E o Dr. Paulo Portas, nessa altura, condenou a condução política do Governo, condenou-o diretamente a si, criticou-o diretamente a si. E, por último, como se já fosse pouco, o terceiro e mais recente golpe mortal no Governo, dado pelo Presidente da República, Cavagos Silva. Cavagos Silva certificou a subalternidade, a menoridade, a incapacidade do seu Governo, recusou mudar o Governo, recusou remodelar o Governo e mais, e mais, até chamou o PS para salvar o Governo, salvar a política de austeridade e salvar o memorando. Veja bem, Sr. Primeiro-Ministro, como é que quer manter um Governo vivo depois destes três golpes fatais? Sr. Primeiro-Ministro, ainda não percebeu que o Governo acabou. Mas mais grave de não ter percebido que o Governo acabou, é não ter ainda percebido porque é que o Governo acabou. E eu dar-lhe aí uma explicação. O Governo fracassou por duas razões principais. A primeira, pela política de austeridade, e a segunda, pelos governantes que não respeitam a sua própria palavra. A política de austeridade não resolveu um único dos problemas do país. Agravou-nos a todos e, pior que isso, criou novos problemas. Eu gostava de lhe lembrar, Sr. Primeiro-Ministro, há um ano, há um ano, no debate do Estado da Nação, o déficit era 7,6%. Hoje é 10,6%. A dívida era 117% do PIB e hoje é 127% do PIB. Há um ano era assim, hoje estamos no Estado que eu acabei de descrever. E, entretanto, o que é que aconteceu à riqueza do país e o que é que aconteceu ao desemprego? A riqueza do país, o PIB, baixou de 168 mil milhões de euros para 162 mil milhões de euros. E o desemprego, que era há um ano, no debate do Estado da Nação, 14,9% é, um ano depois, 17,6%. Estes são os resultados, a imagem do fracasso da política de austeridade. E foi a política de austeridade a principal responsável pela derrota do Governo. E, em segundo lugar, os governantes que não respeitam a sua própria palavra. E, Sr. Primeiro-Ministro, não se descanse, porque eu não estou a falar do Ministro Paulo Portas. Nem estou a falar das suas promessas eleitorais. Estou a falar de si mesmo, Sr. Primeiro-Ministro, e da forma como o Sr. não respeita a sua própria palavra. Eu quero lembrar-lhe o que o Sr. disse aqui há um ano no debate do Estado da Nação. Vamos ouvir. Pedro Passos Coelho, há um ano. Quero reafirmar o que já disse. O Governo não está a preparar qualquer aumento de impostos ou qualquer outra medida dessa natureza. São as suas palavras há um ano. Três meses depois, o Sr. Governo aprovava o maior aumento de impostos que alguma vez a democracia portuguesa viu. Como é que o Sr. Primeiro-Ministro quer que os portugueses acreditem em si e na sua palavra? O Sr. não respeita a sua própria palavra. E essa é a segunda razão de condenação e de fracasso deste Governo. Eu queria dizer, Sr. Primeiro-Ministro, que chegamos a esta fase do debate do Estado da Nação e não percebemos bem que Governo é que está aqui à nossa frente. Se é o antigo Governo, se é o futuro Governo ou se é o ex-futuro Governo. O Sr. pode mudar de modelo. Pode trocar super-ministros por ministros super-boc ou super-swap. Pode fazer essas mudanças todas. Mas o Governo, a sua política e o Sr. Primeiro-Ministro estão no centro da crise. E enquanto o país não se libertar desta política, deste Governo e deste Primeiro-Ministro, o país não tem solução para sair da crise. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, deixe-me terminar dizendo. Desista, desista. O país agradece. Deixe o país respirar, deixe a democracia funcionar, deixe que se realizem eleições, porque lhe garanto que, sem si, os portugueses encurtarão a saída da crise com muito mais facilidade.